Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar de Itaqui, o portal do Rio Grande. Pra quem não conhece, Itaqui é uma cidade gaúcha da região da fronteira oeste, com cerca de 40 mil habitantes coladinho em Alegrete, Maçambará, Manuel, Viana, São Borja, Uruguaiana e La Cruz y Alver, na Argentina, distante uns 60 e 70 quilômetros de Porto Alegre. E pra quem não sabe, Itaqui vem do Guarani, significa pedra mole. Daquelas bem boa de FA, facão, né? E durante a semana, a programação de itaquiense é eles se encontraram lá no parcão para ver as menininhas caminhar e ficar assobiando pra elas como quem não quer nada. Daí já leva uns matas, umas polar latão e umas berga e ficam acampados como se não precisasse trabalhar. Mas isso de dia, porque à noite o ponte é pra encher os canex e ficar bem feliz. Já a final de semana, o negócio da piazada é ir congestionar a rua Independência e depois ir pro Porto, cada um com seu carro e com a sua coletânea da som livre e também contar uns casos de quando eram pequenos e davam uns bicos no rio poluído. Xê, bom é que a gente caminha ali no Porto e a cada 10 segundos a gente tem que cantar, uma música diferente. E final de semana, a galera itaquiense vai tudo lá pro G na esperança de te dar uns beijos. Geralmente sempre dão, por isso gostam de ir pra lá. Agora, quem quer fazer maldade e aumentar a população da cidade, o negócio é ir lá pro caça e pesca. Mas aquele carnavalzão lá sim que é uma loucura. Tem gente que há anos quer acabar com a festa da piazada pra investir em outras coisas, mas até hoje, nada. Se for pra investir, que esteja mais em shopping pra essa gente. Mas além do G, ainda tem a galera que se divide entre o Reduto e o Western. Mas pra quem é de beber e até entortar as pernas, o negócio da piazada é o engenho da cerveja. Volta e meia rolam uns eventos também no Clube do Comércio e a galera vai ao delírio, mas baile bom era no antigo Cacheral, lá sim a adrenalina corria solta. E quem não conhece a lenda do minhocão de Itaqui que vive embaixo da Igreja Matriz ou então o fantasma do Castelinho do Vidal que tá a vidas abandonado, hein? Itaquiense que se preza e topa pelo menos uma vez por semana com o Pitoco ou com a Latifa que tá sempre cantando de um jeitinho peculiar e sensualizando com as pessoas. E o Tudo Bom, hein? Aquele mesmo que tá sempre no centro pedindo moeda pra galera. É só botar um somzinho na frente da loja que o cara mostra como que cê dança de verdade. E como o Itaqui faz fronteira com a Argentina, não preciso nem falar que a galera vive cruzando a fronteira pra ir lá comprar torrão, bud de litrão e alfajor, só que tem que ir de balsa porque ponte não tem. Não, ruim é quando vem uns parente de fora e pedem pra gente comprar alfajor pra eles ali. Eles acham que a gente atravessa a Ná do Rio. E em Itaqui todo mundo tem alguma história com a Camil Alimentos. A maioria da galera trabalha lá. Quem não trabalha ainda é porque tá esperando ser chamado, porque com certeza já mandou currículo. Lá é tipo o orgulho dos pais itaquienses dizer que um filho trabalha lá. Compadre, meu filho entrou na Globo, vai ser ator lá nas novelas. Mas e o meu que entrou na Camil? Não pode que tu conseguiu, compadre. Esse teu guri aí, ó, que orgulho. Vou falar pro meu largar aquela televisão lá. Vai trabalhar na Camil também. Isso sim é vida. E quando dá fome nessa gente, porque eles também são filhos de Deus e precisam se alimentar, o tal do rei do lanche é o lugar para matar as bichas. Mas se for pedir uma tele, é bom se programar com alguma antecedência. Deixa ver, hoje é domingo, acho que lá por quinta vou estar com fome de x-bacon. Acho que já vou ligar hoje, né? Vamos garantir? E como a cidade é pequena, todos conhecem o histórico de todo mundo, então é bem normal tu passar lá pela Praça Marechal de Odor e ouvir diálogos do tipo... Che, tu viu a guria dos Pereira que estudava lá no Osvaldo, que trocou o guri dela lá do São Patrício por outro da Unipampa? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos itaquienses e também de escrever aqui embaixo sobre todas as outras maluquices que só acontecem em Itaqui. Essa cidade que não tá lá e não tá aqui. Ai, piada boba, né? Acho que vocês devem ouvir alguma coisa relacionada com isso a vida inteira. Meu nome é Diogo Elzinga, aqui estão minhas redes sociais. Me segue lá, nem que seja pra dizer, eu odiei a sua piadinha sobre Itaqui. Não foi uma piadinha, foi uma coisa que todo mundo fala, né? Já falei sobre isso, eu sou um ser humano horrível. Um beijo na sua teta e até a próxima Itaqui. Tchau, tchau.